Eu sou Raimundo Campos, agente cultural da Nação Nordestina e diretor artista da Orquestra Brasileira de Forró. Neste Forró Doc, nós gravamos o depoimento do mestre Onildo Almeida a respeito de Luiz Gonzaga, seu relacionamento artístico e profissional. A Luiz Gonzaga chegou a encomendar várias músicas ao Nildo Almeida para gravar. Algumas foram um grande sucesso. O Nildo Almeida também nos revela o lado caridoso, bondoso do mestre Luiz Gonzaga. Esse aspecto, inclusive, eu posso relatar e vou relatar em outro Forró Doc sobre Luiz Gonzaga. Nesse, nós estamos apresentando também Luiz Gonzaga, segundo a Onildo Almeida. Eu vou, por exemplo, depois apresentar o mestre Jandu e Filo Isola, contando a sua experiência com Luiz Gonzaga e outros artistas. Será um Forró Doc especial, ou uma sequência de Forró Doc especiais sobre Luiz Gonzaga e sua convivência com outros artistas nordestinos. O mestre Onildo Almeida está de parabéns e agradecemos a ele e seu depoimento que ele nos deu em 28 de janeiro de 2005. Muito obrigado, mestre Onildo Almeida. Felicidade para o senhor. Feliz aniversário que está perto do seu aniversário em 13 de agosto de 2020. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Assista ao vídeo. Gonzaga chega em Caruaru e eu, euforicamente, pego uma fita com seis músicas e entreguei a Gonzaga. Ele disse que é isso, eu digo, música para você ouvir, se gostar, grave. Se não gostar, tudo bem. Ele botou no bisaco dele e se arrancou. Quando foi, no ano seguinte, ele chega em Caruaru. Sucesso do disco já dele. Aí eu digo, Gonzaga, e as músicas? Ele fez, que música? Aí eu parei do tempo e no espaço e disse, esquece. Cai com meus botões. Eu disse, enquanto o vídeo eu tiver, Gonzaga não grava mais música minha. Como é que um cantor faz o sucesso que ele fez com a Feira do Caruaru? E a gente não tem mais vez? Ficou só naquilo? Me aguarde. Aí eu me tranquei com ele. Peguei as músicas que tinha mando para ele, procurei marinês e entreguei a marinês. Marinês começou a crescer. A crescer, a crescer, marinheiro, marinheiro. Depois. Ô, siriri, ô, meu bem, ô, sirirá. Roubaram o meu amor e me deixaram sem amar. Depois. Eu beijei, 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 meu beijão. Paixinha de roda. Todo ano, duas. Todo ano, duas. Todo ano, duas. Aí foram 11 anos de sucesso. Gonzaga sentiu a mancada que deu e me procura. Chegou lá na Rádio Cultura, que é uma missura que é nossa. Aí chegou ele e o sanfoneiro Zé Tatu, compadre dele e afinador da sanfona de Gonzaga. Eu disse, ele disse, ô, Nil, entrou gritando lá no salão, no salão grande. Eu digo, diga. Ele disse, o que é que tem para mim? Eu disse, que eu saiba nada. Como? Está se fazendo difícil, é? Eu digo, não. Mas, Zé Tatu me disse que você fez uma música para ele, que é bonita, não sei o quê. Eu digo, realmente eu fiz para ele, não foi para você. Não, a gente pode escutar isso? Eu digo, pode. Aí desci para o primeiro andar, lá no estúdio, eu tinha gravado na máquina. A gravadora, quando eu soltei, ele ouviu e disse, é, tem seu taio. Ele quis dizer com isso, que a música que eu fazia para a Gonzaga, já mandava com introdução, com acompanhamento, com harmonização e mais um detalhe. Esse acorde aí é um menor, assim, 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 é uma sétima de mim, com isso. Explicava, ele passava isso para o maestro Chiquinho, que era o sanfoneiro que passava tudo para o papel. E a música, o sanfoneiro Zé Tatu, que diz assim, Anima minha gente que chegou, o sanfoneiro, é bom, é verdadeiro, veio de Caruaru. O caba mais famoso por esse sertão inteiro, já tocou em São Caetano, no arco verde, no vejo. Toca aniversário, batizado de casamento, toca de verdade para tocar, não falta tempo. Lá no sertão, o pagode só é bom, quando é Zé Tatu que puxa no acordeão. Oi, Zé, puxa o fole do sanfoneiro, Oi, Zé, puxa o fole do tatu. Oi, Zé, puxa o fole do tatu. Oi, Zé, por esse sertão inteiro. Oi, Zé, ninguém toca como tu. Oi, Zé, puxa o fole do sanfoneiro. Foi outro sucesso de Gonzaga. Aí ele dá uma levantada, que ele estava vindo das pernas, mas tornou a se acomodar, questão de fase. Mais adiante, ele chega a mim e diz, Ô, Nil, faça uma música que eu vou deixar de cantar, a minha despedida. Eu disse, vai o quê? Deixar de cantar? Você não pode deixar de cantar. Isso é um patrimônio da humanidade aí. A música popular da lenda não pode mais prescindir de você. Não, mas os cabeludos tomaram conta e não tem mais vezes, não sei o quê, coisa. Eu digo, está certo. Aí eu viajo para o Rio. Chego no Rio. Os artistas daqui, Queiroga, Ludo Gero, Martim da Sanfona, Estava tudo por lá e foram me visitar no hotel. E lá, Queiroga puxou do bolso um papel e disse, Vocês querem ver o que é talento? Castro. Ele me chamava de Castro, porque eu tenho uma cabeleira grande. Ele me chamava de Castro Alves. Bota a música nisso aí. Quando eu li os versos, era exatamente o que Luiz Gonzaga tinha me pedido. Uma música de despedida. E o verso de Queiroga dizia, dizia não, diz, O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, vocês reparem, eu cantando, que é a mesma voz de quando o meu reinado começou. Aí, rapaz, me abraçava e tudo, e aquela, eita, mago danado. Quando eu voltei, eu digo, agora vou terminar. Eu fiz, tinha duas estrofes lá. Eu fiz mais duas, completei a música, e ficou pronta a hora do adeus. Ele volta a Caruaru, minha música está pronta, eu digo, tá. Quando ele o viu, chorou, a lágrima desceu, e ele saiu da radicultura, desceu a escada e foi embora. E eu fiquei, será que ele não gostou? Daí uns dez minutos ele volta. Ele tinha que tomar um café pequeno, num boteco embaixo. Quando voltou, eu disse, a música é bonita, acabou, que eu vou gravar. Aí gravou. Mas a música não aconteceu. Para mim, é decepção. Eu considero uma das músicas mais bonitas que eu já fiz. E a música não aconteceu. E eu fiquei invocado. Dois ou três anos depois, chega Gonzaga de novo. Tocou num baile lá, numa apresentação, e eu estava. Ele disse, faça outra música, que agora eu vou deixar de cantar mesmo. Eu digo, fazer o quê? Outra música, eu digo, faça não. O que eu tinha de fazer, eu já fiz. Eu não vou me repetir. Se você quiser deixar de cantar, canta a hora do adeus e encerra. Aí disse, não, mas você faça. Eu digo, não, peça para Janduí fazer. Janduí estava lá também. Aí ele encomendou. E Janduí fez, mas eu não sei por que não gravou. Aí, quando ele viajou, fez o que é poeta. Deu um estalo assim. Eu me lembrei da música que Guil de Moraes fez para ele. Com os cinco ou seis anos que ele estava no Rio fazendo sucesso. Uma música que dizia... Quando eu vim, seu moço do sertão do meu bodocó. A maleta era um saco e o cadeado era um nó. Só levando a coragem à cara. Viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei... Aí ele disse... Ele disse, ele está voltando para Exu. Vai deixar de cantar. Então, vou fazer a volta dele, o regresso do rei. Aí fiz. Estou voltando para ficar no meu sertão. Regressando e trazendo o meu matulão. Por onde eu andei, cantei. As coisas da minha terra. Beleza de um pé de serra. A tristeza da seca do sertão. Por onde eu andei, cantei. Cantei coisas e costumes do meu povo. Olha eu aqui de novo. De chapéu de cores de vão. Por onde eu andei, cantei. O sofreu do nordeste esquecido. De um país adormecido. Que acordou com os gritos do baião. Por onde eu andei, cantei. Cantei, cantei. Me deram a coroa de rei. De rei, de rei. Por onde eu andei, cantei. Cantei. Ora, sofreu do nordeste esquecido. De um país adormecido que acordou com os gritos do baião. Esse verso eu me posicionei na música de Zé Danta que diz. Seu doutor nordestino para o homem que é são. Mais mola, né? Lhe mata de vergonha e eu vicio o cidadão. Foi em cima desse contexto, desse protesto. Ele ouviu. Disse, é, tem seu tal. Ele tinha uma maneira de dizer isso. Por causa da maneira. O baião parece que era feito e só Gonzaga podia cantar. Era no estilo dele. Com introdução, com harmonização, com os acordes. Ele uma vez me disse, você nasceu para tocar sanfuna porque você não aprendeu. Eu disse, por que você está dizendo isso? Porque tudo que você faz para sanfuna dá certo. As introduções e tudo. Então, a minha trajetória com Gonzaga voltou numa boa, mas ele ainda não tinha acertado. Com essa música, Regresso do Rei, eu entreguei para ele. Antes dele gravar, eu recebi um convite da direção da Vito para participar de uma reunião para dar opinião o que fazer com o Luiz Gonzaga, que ele estava sem vender, vendendo 25, 26 mil discos quando a cota era 50 mil e estava dando prejuízo à fábrica. E Gonzaga não era homem para estar nessa situação. Então, Pedro Cruz me telefona para saber se... Minha opinião. Eu dei minha opinião. Ele disse, fala com o Miguel Procha aqui. Eu falei. Ele disse, você pode vir aqui para o Rio? Eu disse, posso. Passa na vaga e apanhe duas passagens e venha. Eu fui com a mulher. Lá na reunião ficou definido que a minha opinião prevalecesse, que era gravar a Gonzaga nos moldes antigos, reaver alguns sucessos juninos e alguns cantores de apoio para gravar com ele, que no caso foi Elba Ramalho, o Sanfoninha Choradeira. Ele, na hora, me encomendou uma marchinha junina, daquelas que você sabe fazer. Aí eu fiz. Aproveita, gente. Aproveita, gente, que o pagode é quente. Forró para toda essa gente se espalhar. Eita, coisa boa. Eita, peço a... Hoje aqui a paia voa e vamos, gente, aproveitar. E a introdução, quando ele disse que tudo que eu fazia para a sanfona dava certo, que eu encontrei uma coisa para o sanfoneiro se animar também. O cara que fez a sanfona foi Chiquinho. E é negócio para quem sabe tocar. Sanfoneiro, tudo souber tocar, não vai. Então lançou-se o disco. Ora, quem estava vendendo 25, 26 mil discos. Vendeu nesse ano 800 mil discos. Puxa, que salto. Foi um grande pulo. Segurou. Que ano? 84. 84. Foi no ano também de pagode e urso? Foi. Pagode e urso está no contexto, está no mesmo disco. Pagode e urso, Casamento da Rosa, de Zé Danta. Sanfoninha e Choradeira. É a Sucena, cheirosa, parece. É, uma regravação. Uma regravação, né? Aproveita a gente. Quer dizer, um disco que veio, veio para arrebentar. Veio quente, não só por mim, não. Por todo mundo que participou. Fizeram a escolha mesmo no contexto. E o regresso do rei, que estava pronto, foi quando eu entreguei para ele. Lá. Eu terminei a música lá, com ele. E foi um sucesso. O disco vendeu 800 mil. Fechou o ano com um milhão. Até o São João, foi 800 mil discos. Fechou o ano com um milhão de cópias. No ano seguinte, outro milhão de discos vendidos. No ano seguinte, aí disparou. Eu tinha marcado com ele, para nós fazermos um disco. Eu e ele. Nós íamos fazer. E ele ficou me cobrando. Como é aí o disco? Quando é que a gente faz? Vamos fazer. Eu ia fazer aqui em Recife, lá na São Marcos. A Vitor vai liberar para fazer esse disco com você. Aí eu disse, não, mas ele andou meio doente. Eu disse, não, fique bom, se restabeleça, para a gente pensar nisso. Foi quando ele piorou. Piorou e piorou e morreu. E nós não fizemos o disco. Ainda gravei com ele duas músicas, num disco meu. Um forroque. Ele participou de duas músicas, numa regravação. Eu tentei no Arraiá e aproveitei a gente. Daí, encerrou a minha participação com o Gonzaga, porque, sem lembrar que nós aqui, Caruaru, ele gostava, toda vez que chegava, me procurava, eu, meu irmão, porque tudo que nós dizíamos, toda a opinião que nós dávamos para o Gonzaga, ele acreditava. Porque ele chegou uma vez com um disco, no ano 96, que eu não mandei música para ele. Ele pediu, eu não mandei. Ele chegou com um disco, De Fiar Pavio. De Fiar Pavi. Ele chegou 11 horas da noite, aqui em casa. 86. 86. 86, não é 96, não. 86. Aí ele disse, está aí, você não mandou a música? Eu disse, está pronto aí. Já é sucesso, já vendeu 150 mil discos. Vamos ouvir? Eu peguei, comecei a ouvir. Aí eu disse, começa que a capa está errada. Errada por quê? Eu digo, De Fiar Pavi. O que é isso? Isso é um ditado popular. Eu digo, é não. O ditado popular é De Fio a Pavio. Mas João Silva disse que... Mas João Silva errou. Ele estava meio cariocado, não estava mais certo onde ele saiu. De Fiar Pavio? Não é coisa do nordestino, não. Pode ser o termo assim, de falar. Mas não existe. Agora, de Fio a Pavio. Quando você vê que o filho faz o que o pai faz, você pergunta, também é de Fio a Pavio, é a mesma coisa. Aí ele pegou o telefone, telefonou para o Rio. 11 horas da noite aqui, quase meia-noite. Para o Zé, não sei para quem foi. E reclamando. Para tirar a capa, para tirar a música do disco, pode mais não. O disco já está na rua, não pode mais mexer nem não. Então, e a música do disco é essa? Eu digo, é não. Menos ruim, aí eu disse. E é que está ruim o disco, eu digo, não, está bom. Podia ser muito melhor. E eu estou, eu estou cavaleiro para dizer isso, porque você não me pediu opinião nem nada, agora eu posso dizer. Essa música aqui, Sucena Cheirosa não é outra. Bebeu água, fui embora, como é? Ah, nem se despediu de mim. Essa é a música que vai apontar. Nem se despediu de mim. Aí ele disse, é não. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Chegou, chegou, com todas as horas, bebeu água e foi embora. Nem se despediu. Digo, essa é a mais fraca, a melhorzinha, essa aqui. Ele não aceitou. 20 dias depois, ele baixou aqui em Caruaru, num show, e viu, você é um danado, os Almeida, não sei o quê, porque a música que está vendendo o disco é essa. Digo, olha aí, não disse? Estava trabalhando a música errada. Estava trabalhando a música errada. E no outro ano, ele gravou, gravou, Está Bom Demais, e Sanfoneiro Macho, que era para dar fogo a ele, que ele não estava mais tocando. Ele precisava de um nome para levantar a moral dele, o ego dele. aí ele até disse, Pedro Cruz disse, ó, que tal botar o Gonzagão aí nessa parceria? Digo, pode botar. Aí entrou um parceiro, se quiser tirar meu nome, pode tirar, para mim não tem problema não. Não, então vocês dois. E ele ficou todo empolgado, todo satisfeito. Gonzaga era um nome de respeito na música, não porque era sanfoneiro, não porque era cantor de baião. Gonzaga tem outras coisas por trás de Gonzaga que o povo não acordou para isso. Gonzaga deu cara a música nordestina. Ele definiu determinados ritmos. Forró não existia. Existia, mas não tinha nome. O forró existe desde o tempo de Lampião, nas sanfoninhas de oito baixos. Agora, ninguém sabia que era forró, porque era tido como samba do mato. e Gonzaga foi vendo aquilo, foi transportando, passando para os irmãos, como se viram em Januário, gravando aqueles forrozinhos, sem nome, dando o nome Chachado em Cachoeirinha, Chachado não sei de que, não é coisa. Aí Gonzaga em 46, foi-se em 46 que ele gravou o forró do Manevito? 49. 49, foi. 46 é gravado com o Baião número 1, é Baião, vai prazo e um coringa. Isso. A história do Baião que ele me contou e que eu acompanhei é que existia uma música chamada Balancer, com os quatro azo e um coringa. Oh, balance, balança, balança pra lá e pra cá, eu vou até de manhã só nesse balancear. Eu digo isso porque eu acompanhava o repertório dos Anjos do Inferno, quatro azo e um coringa, Namorado da Lua, vocalistas tropicais, porque eu tinha conjunto vocal aqui e pegava aquele repertório e musicava o meu quarteto. E, entendeu, eu fazia a festa aqui em Caluaru. E eu sabia do repertório dos quatro azo e um coringa. Gonzaga ouviu aquilo e Naná S.A. Perguntou aos meninos dos quatro azo, rapaz, essa multa, quem é o autor disso? Isso é Lauro Maia. Quem é esse rapaz? Ah, é lá do Rio Grande do Norte. Aí deram o endereço, ele quando veio pro Nordeste, passou no Rio Grande do Norte, procurou Lauro Maia, localizaram, ele disse, esse negócio é seu, né, o que é que você tem nesse? Ele disse, não tenho nada não, eu só fiz aquilo, o balanceio. Mas, rapaz, vê se faz mais umas coisinhas. Ele disse, não, eu tenho uma pessoa que tem umas coisinhas que lhe interessam, que pode lhe interessar, mas não é aqui, é no Ceará. Vamos lá? Vamos. Aí foi pro Ceará. Sabe quem era a pessoa lá? Humberto Teixeira. Aí, aquele manancial de coisas, de motivos que eles lapidaram. Licença, esse encontro de Humberto Teixeira com o Luiz Gonzaga foi patrocinado por Lauro Maia e aconteceu no Ceará. No Ceará. Não no Rio. Não no Rio. No Rio, ele pode ter ido a convite do Luiz Gonzaga, mas no encontro não foi lá, foi no Ceará, aliás, no interior do Ceará, não foi lá nem em Fortaleza. Iguatu, né? É com a cidade de Humberto Teixeira. Pronto. Me disse Luiz Gonzaga. Antes de Humberto Teixeira ir para o Rio de Janeiro estudar. Lógico. Bom, ele pode ter... Está estudando, mas estava lá. Está estudando, mas estava lá. Ele se encontrou lá. Enquanto foi em Iguatu. Foi em Iguatu. Foi no Ceará. Foi no Ceará. Foi no Ceará. Ele foi organizando, patrocinando. Foi quem levou até Humberto Teixeira. Aí, se conheceu, ele começou. Aí, a produção. Ele produzindo coisas. Tinha versos, tinha modas. Gonzaga ajeitou alguma, deu melodia em algumas coisas. Em outras, já estava pronto. E o negócio cresceu, né? Aí, lá no Rio, eles se juntaram. Foi onde ele ou começou ou continuou os estudos, se formou, tornou-se deputado federal e deixou a música. Aí, Gonzaga já vinha com Zé Dantas. Ela tinha gravado alguma coisa Zé Dantas, umas oito, dez músicas de Zé Dantas, de sucesso. E foi o novo suporte de Luiz Gonzaga foi Zé Dantas. É quando eu entrei na jogada. Entendeu? Eu entrei na jogada. Comigo entraram Marculino, Nelson, Valença. Gravaram algumas coisas. Só que eu gravei mais do que os dois. Então, essa trajetória com Luiz Gonzaga, com Zé Dantas, foi, eu considero, a melhor. A fase melhor de Luiz Gonzaga foi a fase romântica junto com Zé Dantas. Queixote das Meninas, Letra I, né? Aquelas moças, Sabiá. E Humberto Teixeira foi o canto da terra. O algodão, o sofrer da terra, né? Tem telúrico, bem naíso. Exatamente. Mas, nesse contexto todo, eu encontrei um injustiçado aí, que foi o primeiro compositor de Luiz Gonzaga no Rio. Que ninguém sabe quem foi, ninguém fala dele. E ele tem o sucesso como Quer ir mais eu vim, quer ir mais eu vambora, sucesso nacional de Luiz Gonzaga. Dança, dança a maritinha para o povo apreciar. Dele também. É, tem Chamego dá prazer, o chamego faz sofrer, o chamego às vezes dói, às vezes não. Esse homem chama-se Miguel Lima. Ninguém sabe quem é Miguel Lima. Agora, André, só interrompendo um pouco. Na realidade, a RCA fez até uma homenagem a Miguel Lima. Foi o único compositor do repertório de Luiz Gonzaga, ele, Humberto Teixeira Zedano, que tem um LP de Chamego, mas só no meio da música de Miguel Lima. Certo, eu conheço. Mas, mas não foi divulgado. Miguel Lima aconteceu no Rio na época em que Gonzaga não era conhecido no Rio. Ele foi se tornando conhecido quando ele disparou, foi cantando o Nordeste. Foi com Humberto, Zé Danta e nós outros aqui. Isso levou um tempo, 50 anos, para ele consolidar a música nordestina, quebrar os tabus, não é verdade? Os preconceitos. Então, com essa vitória, quem ficou esquecido? Miguel Lima. Só se conhece Humberto Teixeira e Zé Danta. realmente foram as maiores fases. Mas a fase que eu considero primordial foi a de Miguel Lima, minha gente. E foi o primeiro compositor a colocar a letra de vocês. Não é? Então, nessa trajetória, Luiz Gonzaga era um caboclo de opinião própria, desconfiado, não fazia amizade com todo mundo. ele conhecia uma pessoa, saia procurando nas entrelinhas, fulano de tal, quem é? É de fé? Não dava colher de chá político de um, só quando ele tinha amizade, quando ele podia tirar proveito do político, como tirou de alguns governadores para levar alguma coisa para a Chu. e alguns governadores deram alguma coisa para Luiz Gonzaga. Mas, Gonzaga chegou certa vez aqui, um candidato que era radialista, tornou-se prefeito daqui, e quando ele chegou disse, e o prefeito aí, esse cara é de fé? Eu digo, é. Quando ele chegou de praça pública e abriu a sanfona e fez, boa noite, caroaru, caroaru é a cara do Zé Queiroz, está bonita, não sei o quê, quer dizer, já dando uma colher de chá sem ninguém pedir ao político, confiado naquilo que nós dissemos a ele. Então, ele tinha em mim uma fonte de informação, o que eu dizia, quando eu dizia, rapaz, cheguei uma vez na S.A. Vitor, ele estava botando música, voz, não há música, e eu entrei e fiquei, quando ele terminou, como é? o que é que achou? Eu fiquei calado, ele disse, prestou não, foi? Eu digo, não é prestou não, é que pode ser melhor. Porque a um Gonzaga, eu não ia dizer, está ruim, não presta, ele ia ficar ferido. Eu digo, não, está bom, agora pode ser melhor. E o que é que está faltando? Eu digo, faltava aquela alegria que você dá, eita, pessoal, adeia, porque era esse, esse barulho que você faz na gravação, agora. Aí ele falou para o técnico, bota de novo aí, botaram ele, fez o espalha-fato da maneira dele, aí, quando ele terminou, eu digo, agora está bom, 100%. Quer dizer, ele confiava na minha opinião. E eu nunca procurei tirar proveito dessa amizade, dessa confiança. Eu continuei, só gravava música se ele me pedisse. Esse é um propósito que eu tinha e nunca me afastei. Eu poderia muito bem, como amigo dele, se eu hospedava aqui, muitas vezes, eu ia para o Rio, passava 30 dias na casa dele, saía para todo canto, eu presenciei coisa da vida dele que eu não devo dizer. Era um frustrado. Gonzaga não era um homem feliz. Ele tinha uma frustração pesada. A partir dos próprios filhos, que os filhos não davam, não correspondiam àquilo que ele pensava. Eu conheci Gonzaguinha, um cara muito humilde, muito grande, mas muito chato. um cara muito deixa para lá. Não dava autógrafo a ninguém, disse que autógrafo, as razões eram justas. Ele disse, eu não sou ninguém para poder dar autógrafo, quem sou eu? Mas ele não explicava isso ao povo. O povo queria o autógrafo. Entendia de outra maneira. Ele era um cara que ia ao Rio, estava em Belo Horizonte, ia para o Rio, não ia na casa da mãe, nem visitar. A mãe é que tinha que pegar o carro, ir para o aeroporto, pegar ele, levar para o dentista, do dentista levar para o aeroporto para ele ir embora. Não ia ver o pai, não ia nada. Eu não entendo uma família assim. Está entendendo? Havia uma frustração muito pesada ali. Mas, no mais, Gonzaga era um homem de bom coração, caridoso, gostava de ouvir as opiniões dele. Eu tenho várias entrevistas que ele deu para a radicultura, entrevistas equilibradas, sabe das coisas, todo o... Eu nunca vi um matuto como Luiz Gonzaga, porque ele não perdeu o seu jeito nem a raiz. em qualquer assunto que você puxasse, ele estava lá para responder, dando opinião e equilibrar disso. Muito bom isso. Muito inteligente o Gonzaga. No entanto, muito mal. Escrevia, né? Uma letra horrível. E a gente teria muito o que dizer de Luiz Gonzaga. Alguns detalhes, se alguém perguntar, a gente responder. Mas, de um modo geral, Gonzaga, para mim, é o maior expoente da música brasileira. Porque não é só Luiz Gonzaga da voz que canta o Nordeste. Gonzaga, que é o grande sanfoneiro. Gonzaga, que é o representante da música. Não, ele é. Ele não é o representante. Ele é tudo isso. Ele é a música, ele é a inspiração, ele é o Nordeste. ninguém fez nada igual a ele no Nordeste. Pelo Nordeste. E precisou 50 anos para quebrar esse tabu e o forró, que nem era citado esse nome forró. O baião já era pejorativo, imagina o forró. Hoje está de Black Ties, nos salões, né, comendo caviar. Nos salões, não só do Rio, mas do mundo. O forró. A dança mais pejorativa, lá do pé de serra, ele ficava dança de pé no chão. Está aí, nos grandes centros. Graças a quê? A Gonzaga, que inventou o chote, inventou o forró, inventou o baião, inventou o chachado. Ele botou cada coisa no seu lugar. Deu nome aos bois, é isso. E todo mundo seguiu. Né? Alguma pergunta? Queremos agradecer a todos vocês, membros da nação nordestina e forrozeiros do Brasil, por ter assistido esse nosso forró doc até o final. Dê um like, se inscreva, compartilhe com os amigos, para que a Orquestra Brasileira de Forró possa continuar a resgatar, preservar e divulgar a nossa cultura musical nordestina. Muito obrigado e até o próximo forró doc.